Eu dizia que eu tinha que passar, mas eu passava o dia do bar Eu dizia que eu tinha que estupar, mas eu passava o dia do bar Daí que sou um vestibular, mas eu tô falando de ser ver Dizeram que eu não podia rodar, mas eu tinha mais o que fazer Daí eu tinha que me formar, a faculdade era o futuro Mas eu já tinha pensado de estudar, e resolvi sair do escuro Eu não aguento mais estudar, quero ser um rockstar